Oh, o ninho estourou Oh, falando de amor Tá vendo aquela morena De um metro e sessenta E bota no pé Eu sou louco por essa mulher Quando ela passa bate forte coração E vou suando as mãos E fico até sem jeito Ela mexe demais com meu coração E minha vaqueirinha Estou me acabando sem você na minha vida Tô com o copo na mão Secando esse litrão E minha vaqueirinha Estou me acabando sem você na minha vida Tô com o copo na mão Secando esse litrão Tá vendo aquela morena De um metro e sessenta E bota no pé Eu sou louco por essa mulher Quando ela passa bate forte coração E vou suando as mãos E fico até sem jeito Ela mexe demais com meu coração E minha vaqueirinha Estou me acabando sem você na minha vida Tô com o copo na mão Secando esse litrão E minha vaqueirinha Estou me acabando sem você na minha vida Tô com o copo na mão Secando esse litrão E minha vaqueirinha Estou me acabando sem você na minha vida Tô com o copo na mão Secando esse litrão E minha vaqueirinha Estou me acabando sem você na minha vida Tô com o copo na mão Secando esse litrão Estou me acabando sem você na minha vida É mais uma dele O nome dele é Diel Compositor Brunho do Piseiro falando de amor Estourou papai É, me falaram aqui Que você disse aí Que não sento mais nada por mim Então por que não quer me encontrar Tá com medo de olhar No meu olho senti o que sentia Se não existe amor aí Então vem me ver aqui Me fala olhando no olhar Que não sente nada por mim Tira a dúvida aqui Só um beijo pra decidir Vamos dar um beijo de despedida Pra ver se a gente não vai ter recaída E se não reacender a chama Nunca mais vai ser o que você na mesma cama Vamos dar um beijo de despedida Pra ver se a gente não vai ter recaída E se não reacender a chama Nunca mais vai ser o que você na mesma cama É pra tocar no paredão É, me falaram aqui Que você disse aí Que não sento mais nada por mim Então por que não quer me encontrar Então por que não quer me encontrar Tá com medo de olhar No meu olho senti o que sentia Se não existe amor aí Então vem me ver aqui Me fala olhando no olhar Que não sente nada por mim Tira a dúvida aqui Só um beijo pra decidir Vamos dar um beijo de despedida Pra ver se a gente não vai ter recaída E se não reacender a chama Nunca mais vai ser o que você na mesma cama Vamos dar um beijo de despedida Pra ver se a gente não vai ter recaída E se não reacender a chama Nunca mais vai ser o que você na mesma cama Estourou, papá! Aumenta o grave no paredão Tá vendo aí ela já tá falando Que tá de saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga o Bruno e dá atenção Né, bebê? Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Chama na pancada Tá vendo aí ela já tá falando Que tá de saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga o Bruno e dá atenção Né, bebê? Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Chama na pegada do vaqueiro, papai É o Bruninho do Piseiro É pra tocar no paredão Vai, vai, vai O Bruninho tá tocando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O Bruninho tá tocando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Pra no camarote eu tô bebendo a vontade Pra no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá querendo perigo Quer sentar pros malocas, quer sentar pros bandidos Tá loucona tarada, tá sentando chapada Representa novinha dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados A pancada é segura, meu filho Bruninho do Piseiro O Bruninho tá tocando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O Bruninho tá tocando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Pra no camarote eu tô bebendo a vontade Pra no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá querendo perigo Quer sentar pros malocas, quer sentar pros bandidos Tá loucona tarada, tá sentando chapada Representa novinha dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados E vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Essa é pra tocar no seu paredão Aumenta o volume Chama, chama, chama no pideiro do Bruninho Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança está criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo, com medo de quebrar a cara Entender ele te faz sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança está criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo, com medo de quebrar a cara Entender ele te faz sofrer, com medo de quebrar a cara Entender ele te faz sofrer Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu 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 E se deixar eu te amar Que sempre uniu, falando de amor Passou da fase de brincar de amor Por favor, não insista Que a paciência já esgotou Ficar só por ficar Não dá Não me procura, sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer correr atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Chama da pressão! Alô Vitor Mendonça, tamo junto! Passou da fase de brincar de amor Por favor, não insista Que a paciência já esgotou Ficar só por ficar Não dá Não me procura, sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Eu não quero o amor que vai, eu quero o amor que fica Que fica pro resto da vida E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontre em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Música É o Bruninho, falando de amor ao seu coração Errado mas é gostoso, ela tá me deixando louco Ela tem namorado, mas só quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha, ela vem me ver, atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Alô minhas produções Alô fã clube do Bruninho do Piseiro Música Errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha, ela vem me ver, atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o teu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote É show papá! A marquinha que eu deixei no teu cangote Alô meu amigo de Assis Alô Marcos Aureli da Padaria Celina Baquinha retalha Música Falar que não me ama, mas não pode me ver com alguém Que sente ciúme e causa confusão Decida, se ver me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona, mas eu sei que é recaída E decida, se você vai encarar nossa despedida E decida, com esse seu orgulho vai ficar num beco sem saída E decida, se você vai encarar nossa despedida E decida, com esse seu orgulho vai ficar num beco sem saída Alô Júlio Lopes, o blogueiro top de Opanela, bora! Falar que não me ama, mas não pode me ver com alguém Que sente ciúme e causa confusão Decida, se ver me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona, mas eu sei que é recaída E decida, se você vai encarar nossa despedida E decida, com esse seu orgulho vai ficar num beco sem saída Decida, se você vai encarar nossa despedida E decida, com esse seu orgulho vai ficar num beco sem saída Alô, a vaquerama do polema! Alô, Kerson TG! Alô, pra Júlio de São Toma! O homem da pista é capa! Alô, pra Júlio de São Toma! Alô, pra Júlio de São Toma! Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei umas sombras pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, marcou as sete horas, já são quase onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe E Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia E Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Alô, meu amigo Darlene! Darlene Júnior! E Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia E Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia E Letícia, 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 eu só saio do bar com você ou com a polícia Isso é o Bruninho falando de amor E Letícia, eu só saio do bar com você ou com o seu casamento Amém Amém